1968 é conhecido como o ano que não terminou. O ano que abalou o mundo com acontecimentos políticos, sociais e culturais que mudaram a história do século XX e reverberam até hoje. Em maio daquele ano, Sorbonne, Universidade da França, abrigava um dos maiores protestos estudantis contra a rigidez educacional do governo de Charles de Gaulle e que ganhou força em meio à classe trabalhadora. O mundo enfrentava o ápice da Guerra do Vietnã, o assassinato de Martin Luther King nos Estados Unidos. E no Brasil, já estávamos no quarto ano de ditadura militar com a presidência de Arthur da Costa e Silva. Março daquele ano ficou marcado pela morte do estudante Edson Luiz, de 17 anos, no restaurante do Calabouço, localizado no centro do Rio de Janeiro. As agitações estudantis no Brasil começaram no dia 28 de março, quando um estudante foi morto em frente ao restaurante do Calabouço. Continuaram após o seu enterro e culminaram com verdadeira batalha campal na Avenida Rio Branco e outros pontos da cidade, com a participação de estudantes populares e policiais. Foi no dia 28, quando o movimento estudantil reuniu centenas de estudantes no local para protestar contra o aumento dos valores do almoço. Dezenas de policiais se dirigiram até lá. Sem conversa, os agentes atiraram. Um dos tiros atingiu o estudante secundarista. Em outubro, houve mais um confronto estudantil. A Batalha da Maria Antônia, no bairro da Consolação, em São Paulo, entre os estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que guerrilharam por diferentes opiniões políticas. Uma batalha que se estendeu das dez e meia da manhã do dia 2 até o anoitecer do dia seguinte, resultando na morte do secundarista José Guimarães, de 20 anos. Seu irmão disse que aquilo serviria para alguma coisa um dia. Mas, que coisa! A gente, a partir de 64, vivia numa ditadura. Então, logo em março, já a gente se sentiu no movimento estudantil e também no movimento operário, de todos os movimentos mais progressistas, uma repressão muito grande. A FAU, onde eu estudava na época, foi invadida, foi totalmente desvaziada, teve várias agressões. Então, isso permitiu uma organização maior do movimento estudantil e de todos os movimentos que eram contra a ditadura. O que aconteceu entre 65 e 68, para colocar a situação geral? Os centros acadêmicos foram fechados, houve um decreto-lei suplicite de Lacerda que maniu, vamos dizer assim, a UNE, as OES e os DCS, e transformou os centros acadêmicos em diretório acadêmico, pelego. E nós resistimos a isso. A primeira grande luta, assim, que ganhou um caráter nacional, foi o plebiscito sobre esse decreto-lei, que chamava suplicite de Lacerda, que era o nome do reitor da Universidade Federal do Paraná, que foi ministro da Educação, que a única coisa que ele fez foi colocar um busto dele lá na frente da universidade, que nós derrubamos depois. Então, nós fizemos um plebiscito nacional, com repressão. Tem que imaginar que tudo que você fala que fez atividade política entre 65 e 69, era com repressão. E a imensa maioria dos estudantes votaram, votou, né? E a imensa maioria dos estudantes votou não. Aquele espaço ali da rua Maria Antônia era o nosso quartil latã, né? Tinha a Faculdade de Filosofia, tinha a Arquitetura, tinha a Economia, tinha a Sociologia, e tinha também um ambiente urbano que as pessoas se encontravam bastante. Quer dizer, era uma comunidade, muito parecida com o que aconteceu em Paris, naqueles encontros todos. Tinha o Mackenzie ali, que era do outro lado, né? Que era uma coisa bem de direita e muito organizada também, que ali, além da militância de pessoas isoladas, que eram ludópolis e delegados, tinha um movimento que era do CCC, que o centro do CCC era no Mackenzie. E aí começou a confusão na escola do lado de lá, que é a escola de comércio do governo. E ali tinha vestibular. E aí começou a escola do governo, no Mackenzie, que estudaram, é, boy, que tem direito, é lugar de rico estudar. Que essa bagunça que começou foi eles lá. Não foram os alunos de direito. Direito não, do Mackenzie inteiro. Depois começou a faltar foguete, né? Bomba pra lá, bomba pra cá, foguete de vara pra lá, foguete de vara pra cá. Aí não estava a rua, mariantou, ninguém andava, porque os bás fechou tudo. Nenhum bás, nada abria ali. Esse contexto político, né, levou que o movimento estudantil e o movimento de funcionários públicos, professores, bancários, começou a crescer. E a classe média começou a sair para as ruas. E começaram grandes greves operárias também, inclusive o Osasco e Contágio, que o Exército ocupa com tropas, essas duas greves. Ou seja, a ditadura, apesar de ter baixado o astronauta número 2, por causa disso, enfrentou uma grande resistência. Depois vai vir o astronauta número 5. E nesse cenário é que nós estamos na Mariantônia. Cerveja gelada Sempre combinou com política, futebol e movimento estudantil. Chico, toca aquela sua musiquinha. Qual? A banda. Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor A boemia rolava solta no bar do Zé. O Zé é dono de um bar que há muito tempo deveria ter sido tombado pelo patrimônio histórico. O bar e lanches faculdade Conhecido, é claro, como o bar do Zé. Lá também era o centro nervoso no movimento estudantil. Quando a conversa deixava o verniz artístico de lado Voltava ao campo de estratégia política Se todas essas alternativas revolucionárias Já pareciam confusas em assembleias estudantis No bar do Zé Elas ficavam ainda mais difíceis de entender As mulheres apareciam no bar Ainda vestidas de noiva Todo mundo vinha a caráter e ficava na maior farra Em seu bar Ele já serviu sanduíches de pernil Para figuras como Delfim Neto José Dirceu e Fernando Henrique Cardoso Quando houve a chamada Batalha da Maria Antônia Eu era professor da Faculdade de Filosofia Que ficava na Rua Maria Antônia Na época os estudantes se movimentavam Contra o quê? Contra o regime autoritário E havia a sensação Que os estudantes do prédio em frente Que era do Mackenzie Eram mais favoráveis ao regime Não sei se é verdade, né? Certamente o conjunto não Mas muitos eram Então havia muita briga entre estudantes E houve mesmo um assassinato de um estudante Então foi o momento do Mackenzie Aí começou a batalha Porque eles queriam Nós estávamos embaixo Vocês conhecem lá Sabe que quem está na faculdade Não tem como invadir o Mackenzie Porque o Mackenzie está no alto E tem muralhas, né? O Mackenzie tem um muro altíssimo Portões fechados Aquilo é uma insanidade Como é que nós queríamos invadir o Mackenzie? Eles que queriam tomar a Maria Antônia Nessa batalha da Maria Antônia Logo que se iniciou A gente ficou sabendo na FAO Logo se organizamos em grupo E a tarde a gente foi para lá já organizados, né? Mas aí já estava assim Um conflito muito grande aqui Era... Tinha tiros Tinha uma quantidade de gente armada muito grande E depois tinha agressões Mesmo na rua Além de atacarem coisas E agredirem o próprio prédio Na faculdade Também tinha uma violência Nas ruas, né? Um conflito muito grande Mas tinha o apoio também Da polícia Que estava no Mackenzie E depois ajudou a invadir a filosofia, né? Então era um movimento que não era só Era um movimento organizado Da ditadura Para reprimir Aqueles espaços que aconteciam Todas as organizações das passeatas Praticamente o núcleo do movimento estudantil Eu fui à polícia de São Paulo Para reclamar E quando eu cheguei à polícia de São Paulo Eu fui tratado com uma indiferença No mínimo Porque eu vi um sentimento contra os estudantes Não era o meu sentimento O resultou, no meu caso pessoal Jogaram bombas Focos Bombas improvisadas E uma delas atingiu Onde eu tinha o meu escritório E queimou papéis meus de pesquisa Eu não tinha ligação nenhuma direta Com os movimentos Mas eu Como professor Eu me sentia solidário Com aquela massa estudantil Que se movia Em favor de uma coisa A qual eu estava de acordo Pela liberdade Contra o autoritarismo O contexto da Maria Antônia É esse O contexto histórico Do movimento estudantil E político Infelizmente Quando assassinaram os Aguimarães Eu falei Chega Não vamos resistir mais Muitos não queriam Mas vamos ficar defendendo O prédio Nós não temos condições De defender um prédio Aí saímos pela cidade Fazendo manifestação Denunciando E eles destruíram O prédio da Maria Antônia E tiraram dali O coração do movimento estudantil A alma do movimento estudantil Então esse sentido Dessa passeata Já tinha organização O que tem essa É que foi uma formação espontânea Em função do momento Que se fez essa passeata Ela nasceu como extensão Dessa batalha Então em sumo Era uma luta contra tudo isso Contra tudo isso Contra uma ditadura militar Que se instalou no país em 64 Sem falar na quantidade de gente Que morreu Que foi torturada De todos os órgãos Repressivos que existiam Foi um momento É um estopim político Que existiu ali Mas eu acho que Diferente do que Do que muitas pessoas pregam Que foi O Mackenzie Quando dizem o Mackenzie Eu acho que é muito forte Porque quem apoiava A ditadura e o regime Na época Era a reitoria O instituto Os estudantes Em sua maioria Não apoiavam O regime da ditadura Aconteceu que Um grupo pequeno De estudantes do Mackenzie Que existe até hoje Existem grupos pequenos Reacionários Entrou em conflito Com grupos de estudantes Da USP E acabou tendo Toda essa batalha Ficou reconhecida Nacionalmente A batalha da Maria Antônia Ainda é trazida No seio das universidades Isso é uma coisa Que o próprio Direito Mackenzie faz Na atualidade Eu sou diretora Política do Centro Acadêmico John Mendes Júnior Que é o Centro Acadêmico Do Direito Mackenzie E todo ano No dia 3 de outubro Do ano vigente A gente faz Uma menção A tudo aquilo Que aconteceu Para lembrar Que houve um período De guerra De lixa Que combinou No que a gente Viu Na batalha da Maria Antônia Mas Para fazer também Um alerta Para os alunos Sobre o que foi A época da ditadura militar Ainda tem sim Essas diversas disputas Mas como eu falei É muito diferente A disputa Que foi a batalha Da Maria Antônia Para disputas Que tem Campos ideológicos Em campos De menor peso Porque a batalha Da Maria Antônia Ela foi Ela matou pessoas Pessoas foram presas Então Não é a mesma coisa De uma batalha Para saber qual curta melhor Ainda sim disputas Mas com pesos E contrapesos Muito menores E a batalha da Maria Antônia Ela foi um marco Muito simbólico Do que representava O confronto antagônico Daquele momento De opiniões Eu acho que Foi um fato Muito simbólico Para representar O que aconteceu Durante os 21 anos De ditadura E a UNE Sempre foi um alvo Os estudantes Sempre tiveram Um papel relevante Na história do Brasil Desde a luta Pela república Contra a escravidão A escastrovro É o símbolo disso Os jovens Que empunharam A bandeira Da luta Democrática Vamos dizer assim O nacional Na década de 20 Foram os tenentes Setor militar Agora a UNE Foi fundada Na luta contra o nazifascismo A UNE Não foi fundada Na luta universitária Por mais verbas Pela escola pública Pela ciência Foi na luta Contra o nazifascismo Ou seja Pela liberdade Pela democracia O movimento estudantil Ele tem um papel Fundamental Até hoje Às vezes a gente Tem um pouco De saudosismo Em relação A ditadura militar Naturalmente Você tinha um momento Muito mais duro E é muito mais simbólico Você ver estudantes Entregando a sua vida Mesmo sabendo De todos os riscos A UNE Luta contra a ditadura De 65 Até É 70 71 E em 75 Se reconstrói a UNE Essa geração De 75 É contra a ditadura Mas pela educação Pública Atruíta Pela pesquisa Científica Pela reabertura Dos centros acadêmicos Dos DCS E pela reivindicação estudantil Que pode ser restaurante Pode ser o transporte Pode ser moradia Pode ser laboratório Pode ser mudança curricular De professor E pode ser o emprego Essa banalização Essa banalização da história Somada a essa Essa tentativa De reescrever De revisão Um certo revisionismo Da história Que o governo Que está aí Que é Pró-regime militar Tenta fazer É muito perigoso E eu concordo com você Que nós deveríamos Falar mais disso Porque O risco Que a gente sofre De ter uma revisão Historiográfica É muito grave E quando você Revê a história Não é só Uma Uma frase Que muda No livro É uma concepção Do que Vai ser feito Daqui pra frente Por exemplo Se você entende Que a ditadura militar Naquele momento Não foi prejudicial Pro país Ou pros direitos humanos Ou pra organização democrática Você nesse momento Que está agora Passa a abrir espaço Pra reproduzir As mesmas coisas Que eram feitas lá E eu acho que é isso Que esse governo Está se propondo a fazer Mas a verdade É que o bolsonarismo E o conservadorismo De direita Até pelo caráter Fundamentalista religioso Contra a ciência A cultura Não conseguiu nada Com a juventude E nem eleitoralmente Se você olhar as pesquisas A situação do Bolsonaro Quando se trata De temas como Cultura Meioambientes Religião É muito ruim Entre as mulheres E os jovens O Jair Bolsonaro Escolheu o Mackenzie Como a primeira universidade Que ele ia visitar Após ele tomar posse De presidente E ele escolheu o Mackenzie Porque ele já tinha ido lá Ele sabe Dos tradicionalismos Da universidade E aí talvez Ele julgou Que o Mackenzie Seria para uma universidade Fácil de visitar E nós o expulsamos E com muita honra Eu conto isso Porque foi uma movimentação Vinda dos alunos Organizada por alunos Ele representa Um retrocesso O conservadorismo É um absurdo Ele é totalmente Contra direitos humanos A nossa articulação Foi em conjunto Praticamente todo mundo Todos os diretórios Participaram E a gente foi pra cima mesmo A gente não queria A presença dele Não é bem-vindo Dentro do Mackenzie Ele não Trindade nunca mais A gente vê que agora Se defende muito O ato 5 Tem um grupo radical O nosso presidente É muito aliado A essa linha Então O que Seja útil hoje É que essa luta tem que continuar Quer dizer, de uma outra forma E uma grande lição que é o seguinte Que naquele movimento Principalmente nesse dia da Maratona Existiu uma organização De todos os grupos Vários grupos que se uniram Contra uma determinada situação Então é uma lição para hoje Então hoje a gente tem que ter uma organização De todos os movimentos progressistas Para evitar que o país Seja uma nova ditadura O que está acontecendo Todas as atitudes Não são progressistas Então eu acho que a grande lição é essa É que a gente aprenda hoje A ter essa atitude de se unir Contra o mal Vai passar Nessa avenida um samba popular Cada paranelepípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Um tempo Um tempo Página infeliz da nossa história Passagem desportada na memória Das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Sem perceber que era subtraída Bem tenebrosas transações E seus filhos Erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes